Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, àqueles que estão nos ouvindo através da rádio cultura, acompanhando através da internet, aos nossos amigos da imprensa que sempre valorizam tanto os nossos trabalhos. Nós estamos com a casa cheia, plenário, muitas pessoas, muitas lideranças, agradecemos a presença de todos e aqui, primeiramente, eu quero saudar o vereador Paulo Farias. Nós desejamos a Vossa Excelência um belíssimo trabalho comprometido, assim como Vossa Excelência tem feito no rádio, aliás, na televisão, um trabalho que é voltado ao serviço social, ajudando aquelas pessoas que têm poucas oportunidades, que isso possa acontecer aqui na Câmara, nós acreditamos muito nisso. Então, que Deus o abençoe e que nós tenhamos um trabalho conjunto, mas também com trabalho individualizado e que o senhor possa se sobressair aqui na Câmara Municipal, esse é o nosso desejo. Bem, nós tivemos uma semana bastante tumultuada, triste para todos nós, e nós fomos muito questionados com relação à posse do vereador Alcides Ramos. E eu, antes de iniciar e falar alguma coisa, eu queria colocar aqui para os senhores e para as senhoras, duas manifestações de duas pessoas, que eu acho que exprime bem o momento presente do qual nós estamos passando, uma delas veiculada em um jornal. E a pessoa diz assim, quando eu acho que tudo está perdido, vem o caso do vereador Alcides Ramos, que me prova que ainda há muito o que se perder. Estou extremamente envergonhada e decepcionada com a política de Apcarana. É inaceitável alguém que está preso e que ficou foragido, ser empossado e ainda jurar seguir as leis. E há outra manifestação. Em tempos de ficha limpa, a notícia de que um vereador de Apcarana saiu da prisão, tomou posse na Câmara e voltou à cela da penitenciária, é de provocar risos. Seria cômico se não fosse tão trágico, para a moralidade da instituição. Como é possível uma pessoa ser escoltada por policiais para investidura em um cargo que existe respaldo moral, ético e de conduta ilibada? Uma cena hilária, mas perfeitamente adequada aos baixos níveis de qualidade moral da nossa classe política. São tristes episódios que denigrem a imagem do país, já tão desgastada e degradada pela avalanche de denúncias de corrupção que graça diariamente no seio do poder. Esse quadro vergonhoso é um tapa na cara da população brasileira. Fatos como esse, manifestações como essa, podem exprimir o sentimento de nós, enquanto vereadores e representantes da população, e o sentimento de tristeza que nos causa, de ver a indignação das pessoas. As pessoas estão desacreditadas. E cabe a nós, senhores vereadores e vereadoras, nobres companheiros, resgatar tudo isso. As pessoas nos questionam a mim e eu tenho certeza que todos os vereadores. A justiça fez a sua parte. E vocês? Nós estamos aqui para fazer a nossa parte também. A justiça foi celere, a justiça eleitoral. O vereador foi cassado. Mas nós temos ainda alguns procedimentos a serem realizados. Uma questão que eu fui muito, muito indagada, acredito que os vereadores também. Quanto à posse do vereador Alcides. Pelo regimento, senhor presidente, o vereador toma posse e depois presta o comprometimento, o seu compromisso na sessão subsequente. Então, é um questionamento, é uma dúvida que me parece que está previsto no regimento interno, que seria o ato de compromisso na sessão subsequente. É uma questão que eu tenho dúvida, eu gostaria de esclarecimento. Eu acho que nós, vereadores, isso nós tentamos essa semana, nós temos que nos reunir para discutir questão como essa, tão séria. Tão séria que causou um marco. Eu não estou aqui para ficar tirando pedras, eu tenho compaixão da família. Não é isso. Mas nós, como vereadores, nós somos fiscais. E neste momento, pensando no fortalecimento da Câmara, no resgate do bom nome dos demais pares e de todos nós, e acreditando no nosso trabalho, desse nosso mandato, eu queria, senhor presidente, requerer a vossa excelência que seja enviado em ofício da presidência, mas também subscrito por todos os vereadores que quiserem assinar para o Ministério Público e para o juiz eleitoral e criminal, solicitando cópias de todos os procedimentos instaurados no MP. E também da ação penal pelo peculato e planação de quadrilha. E também da ação eleitoral na íntegra, inclusive as escutas telefônicas em CD, para a planação de um documento público. E para que nós, vereadores, tenhamos a oportunidade de examinar todas as documentações. para que nós tenhamos acesso a todas as provas, a decisão da justiça. E isso nós temos que ter aqui nos anais dessa casa. Então, eu acho que nós temos que nos reunir, ver todos esses documentos e termos ciência de tudo, de tudo que aconteceu. E que sirva de exemplo. Porque esses documentos que ficarão aqui, eles serão uma oportunidade, uma via política administrativa que nós aqui na Câmara teremos. E que sirva esse exemplo para que nós possamos, Senhor Presidente, ter a mais clareza e a mais transparência possível. Que nós, todos vereadores, possamos ter acesso a todos os documentos, a todas as notas fiscais, a tudo como Vossa Excelência já se comprometeu, para que nós tenhamos novos tempos aqui na Câmara Municipal. Eu tenho diversos outros assuntos, mas o meu questionamento aqui com relação à validade da posse também, e acho que nós temos que nos reunir para questionar todos esses questionamentos que nós temos recebidos da população que está indignada e ainda espera de nós algumas respostas. Primeiramente, através do nosso trabalho, da nossa conduta, para que nós possamos continuar no trabalho de fortalecimento da Câmara Municipal. Eu tenho diversos outros assuntos, mas eu vou deixar para o segundo expediente. Obrigada, Senhor Presidente.